Olá pessoal, essa música é Rainha do Paraná, de Lio e Léo, um grande sucesso dos anos 60. Se inscreve lá no meu canal, tem mais de 800 músicas raiz lá. Quando chega a primavera, eu vejo a minha capela toda enfeitada de flor. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele ninho de amor. Da igreja do Rocío, onde o Romero pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o Rocío cristalino da noite que serenou. Era o mês de novembro, diz a história, eu me lembro a natureza floresceu. Num lindo campo de rosa, uma santa milagrosa, certa noite apareceu. Ali ergueram um santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Com o orvalho que caiu, Santa Virgem do Rocío, esse nome recebeu. Quando chegam os marinheiros, nossos irmãos brasileiros, no Porto Paranaguá. Ao deixarem o navio, vão a igreja do Rocío, sua benção emplorar. Pede paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. Santa Virgem do Rocío, quem te ver e quem te viu, nunca mais esquecerá. Os teus milagres profundos, que aos filhos deste mundo, vós não cansa demonstrar. Pela graça recebida, lembrança prometida, os Romeiros vão levar. Pra senhora imaculada, que um dia foi proclamada, rainha do Paraná.